Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia, eu tô procurando minha primeira carabina, essa aqui é PCP, tá bom, é a primeira carabina, as gás rã e spring estão lá atrás, não, não, mas eu gostei, caral, a PR900 é, não, não, mas não, você esquece o PCP, tá bom, e vamos lá atrás ver as spring, só que baratinha, mas enquanto pra quem tá iniciando, ok, arreia, 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 não, apagou, Vou chamar o segurança, vou chamar o segurança, E rapaziada e moçada do canal, os efeitos especiais estão ficando cada vez melhores, né, vai começar no tiro esportivo, não pegue uma PCP, não pegue de forma alguma, vou dizer porquê, se você vai começar, você tem que iniciar com outro tipo de carabina, Quer saber? Fica de olho no vídeo, aí eu só queria entender essa lógica, né, é como se o cara achasse, eu não sei se é se rebaixando, muita gente quando vê uma PCP, gente vê uma M25 dessa, tá lá 6, né, 6 e 5 e pouco, né, o cara disse, Vê um R8 também, 5 e pouco, o cara disse, vê uma Javali dessa, 3 e pouco, né, o cara, essa aqui é a 6.35, tá bom, é 3 mais ou menos, aí vê uma PR900, Essa aqui é a geração 1, geração 2, tá lá 3, né, mais ou menos 3, aí ele disse assim, ah não, eu vou começar não por uma dessas, né, por quê? Porque já é uma carabina para nível evoluído, não tem nada a ver, cara, nada a ver, se você for começar hoje, você quiser começar com a PCP, você pode começar até com a FX Impact, Você só precisa ser fim de deputado, por quê? Eu entendi o ponto de vista dos caras que fizeram a pergunta, porque eles estavam falando em relação ao custo-benefício, né, Quando a gente fala em custo-benefício, como assim custo-benefício? Todas elas precisam de uma bomba manual ou de um compressor, uma bomba manual, 700, 800 mais ou menos, um compressor, 3 em 500, 4 mil. Não tem como, cara, simplesmente não tem como, é aquela coisa de vocês literalmente murchar, perder a vontade, querer mudar de esporte, é isso, acontece, mas vamos lá, dá para me iniciar, dá, eu posso pegar uma PR900, posso, É, o pessoal, às vezes, diz assim, ah, eu quero iniciar no tiro esportivo, de uma PCP bacana, quando o cara diz bacana, aí eu penso assim, não, bacana, então ele quer uma que seja um nível intermediário, né, Não vou, não vou dizer uma B57, não vou dizer uma PR900, né, vou dizer um já, vou subir, vou falar de uma Bima, vou falar de uma M25, vou falar de uma Crow, do modelo do AR8, né, Bom, a gente vai dar, a gente vai dar um passinho para frente, aí quando ele vê o valor, se ele disser, vixe, né, se ele não disser, vixe, aí a gente vai falando, Mas eu sou bem claro com as pessoas quando eu falo, é PCP, tu vai querer usar bomba manual ou compressor? Ah, o compressor, aí eu digo, tu sabe que o compressor está 3 e pouco, Aí o cara, tem uns caras que dizem, não, beleza, eu já dei uma pesquisada, aí os caras que já estão assim, já viram e a alma já saiu do corpo, Mas é aquela coisa, gente, não tem para onde correr, ah, é culpa, não, não tem culpa de ninguém, a maioria desses produtos não são feitos no Brasil, São todos exportados, são todos vindo de fora, aí você sabe, lá fora pode ser tanto, quando chega no Brasil é 3 tanto, Porque você sabe que aqui, as coisas, caras dos impostos e tudo, aumenta tudo, então, a gente já explica isso para a galera, Que vai ser um pouco caro, você vê a gente com as PCPs aqui, atirando, fazendo os vídeos incríveis, Mostra um calibrizão de 9mm, de grande tamanho, aí do outro lado você fica naquela empolgação, E a gente não quer que você dê um dislike no vídeo por causa disso, eu sempre fui sincero, E o cara, quando chega, Thiago, eu quero, é porque eu poderia enganar o cara, né, Eu poderia dizer assim, cara, pega um R8 e tal, e não falar de compressor, não falar de bomba, Porque, quando tu me vê usando R8 todo santo dia, pá, 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 e tu não vê compressor eu enchendo? Porque a gente não mostra, né, eu só mostro aqui, pá, pá, ela secou, eu vou lá e encho ela, Trago ela cheia de novo e você nem viu no vídeo, aí fica parecendo que eu estou passando a ideia Que não precisa encher elas, mas não é isso, eu, porque a gente no vídeo vai ficar extenso, Se eu for filmar toda vez que eu for encher, né, por exemplo, a M25 eu fiz aquele vídeo com ela Tirando a distância do quase 180, 160 metros, eu enchi ela duas vezes, entendeu? Pra quê? Do meio do vídeo eu enchi e enchi ela antes pra eu poder regular a luneta, Vocês viram isso? Não, vocês só viram o vídeo o menor possível, que eu tenho que deixar pelo menos 8 minutos, Então, é isso, quando você for pegar uma carabina, pense em relação custo-benefício, Pense se você vai ter aonde brincar com ela, pense pra que que você vai usar ela, Eu sei que você vê aí a gente usando, fica empolgado, mas se acalme, se acalme que não é desse jeito, por quê? Porque depois, quando você quiser se arrepender, quiser passar, vai reduzir muito, cara, você quer igual carro, né, Tá lá na concessionária, tá custando 30, na hora que você tira, já tá custando 20, Pô, mas tá novo, é mais ou menos isso, é muito desvalorizado, depois, porque assim, Se eu falar pra vocês, aí eu só dei 10 tiros com essa PR900, Aqui tem um medidor de tiro nela? Não tem, não tem, não é nem aquela Day Stage, né, Que tem o medidorzinho aqui, mas não tem como eu medir a quantidade de tiros, Então você vai tá pegando o produto, confiado na pessoa, e sempre o cara vai dizer, Os caras voltam hoje o velocímetro de carro, imagine mentir sobre quantos tiros a carabina deu, Ah, minha gás-ran só deu 50, né, como é que a gente vai saber? Se tu abrir ela e ver a mola, ver o gás-ran, não tem como tu saber, Então é por isso que depois que você usa, o que tu falar, Ah não, cara, só tá dentro da caixa, eu tenho a caixa de todas elas, e aí? Isso não justifica, então pra galera que tá começando, Pode pegar sem medo de ser feliz, uma PCP, vocês vão amar, Eu digo assim, é muito bom a Springer, a gente ter uma experiência de atirar com o Springer, Porque é mais difícil, elas têm a vibração, você tem que bascular, Então cada tiro vale a pena, aqui cada tiro vale a pena, Porque a gente tem que encher, né, quem enche com a mão manual, Mas assim, o recuo é zero, cara, você não vai sentir tranco, não vai sentir nada, Muita gente quando vai pegar na PCP a primeira vez, e dispara, É tão suave, que o cara pensa que nem atirou, Lembrando que os Monstrãs, Javali 6.35 e 9mm, E a M25 também, nos calibres 7.62 e 9mm, tem recuo sim, Além do próprio susto que às vezes a gente tem nos primeiros disparos, Elas têm um recuozinho, recuozinho? Elas têm um recuo moderado, não comparado com o de uma Gás-Ram, né, Mas tem um recuo que você deve levar em consideração também, Não precisa de molde de absorção de empalho, pelo amor de Deus, não precisa, Mas também, vamos botar uma lunetazinha bacana, A carabina fantástica, o cara vai botar uma lunetazinha daquela dessa finura, Beleza gente, pois ficou o vídeo para a galera, Se você é filho de barão e começou com a PCP, Bote aqui nos comentários, tá bom? E ou se você foi como eu, começou lá com a mola, E evoluiu para um gás RAM, depois evoluiu com a PCP, Bota também nos comentários, beleza? Quem gostou do vídeo, cede o dedo no like, Beijo na bunda, até o próximo, é nóis! Beijo na bunda, até o próximo, é nóis!